...bater uma epidemia de dengue no DF e bandidos tentando levar equipamentos. Difícil, né? Kiss Vasconcelos, boa tarde pra você. Boa tarde, Lucas. E quando a gente pensa que já viu de tudo, sempre tem uma cena pra provar que não. E foi justamente na quadra 17 do setor oeste do Gama que dois homens tentaram e abordaram um funcionário responsável pelo serviço de fumacê na tentativa de levar a sua ferramenta de trabalho. É isso mesmo. Nas imagens é possível ver dois homens chegando na quadra do setor oeste do Gama. Um deles a pé, o outro de bicicleta. O que estava de bicicleta portava um facão. E foi justamente esse facão que ele usou pra abordar o funcionário da Secretaria de Saúde e tentar levar o seu borrifador de inseticida. Nesse momento, o próprio funcionário reage a essa tentativa de assalto e logo em seguida, os dois suspeitos deixam a quadra tranquilamente. Eles saem como se nada tivesse acontecido. Graças a Deus, não aconteceu o pior. A gente procurou mais cedo a Secretaria de Saúde pra tentar entender o que aconteceu e buscar mais detalhes, mas até o momento eles não se pronunciaram sobre o ocorrido. Lucas. Obrigado, Kis, pelas informações. Boa tarde, bom trabalho pra você.